Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Saldanha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como coletar o token dourado, ovo dourado. E assim, muita gente vai cometer esse erro, muita gente vai cometer esse erro mesmo. E não vai perceber e vai acabar jogando de maneira qualquer e vai pensar que vai ganhar os ovos e vai pensar que a Garena bugou o evento. Bom, primeiramente galera, vocês vão ter que jogar com essas 3 skins aqui. Essa roxa, essa meio roxa e branco e essa outra nova que veio aí nesse último evento de login. E assim galera, vocês tem que vir aqui no cofre porque vocês ganharam, com certeza vocês ganharam uma dessas 3 skins. Porque deu de graça né galera? Então vocês tem uma dessas 3 skins. Eu vou aqui entrar no cofre né? E eu vou mostrar pra vocês as skins, vai que vocês não perceberam ainda. E eu vou mostrar pra vocês as skins. Enquanto isso galera, já se inscreva no canal, deixa muito like nesse vídeo porque o que eu tô mostrando pra vocês é uma coisa que talvez vocês não tenham percebido ainda né? Então, se inscreva no canal pra apoiar viu galera? Vai ajudar bastante mesmo. E eu vou mostrar pra vocês quais são essas skins. Bom galera, a primeira skin, essa skin aqui ó, é meio coelho cósmico, não é o nome dela. E ela é bem, ela veio ultimamente aí nesse último evento de login e vocês com certeza pegaram ela ou então é uma dessas 3 né galera? Bom, aqui estão as skins né? Essa skin aqui roxa, meio roxa. Que tá aqui em cima né? O nome dela é Astro Coelho. E é bem bonita mesmo. E tem um observador, um nove, esqueci o nome ali. E essas 3 skins galera, que estão funcionando no evento. Eu vou tá utilizando essa aqui pra coletar. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês né? Que realmente eu coletei né? Com essas skins. Então se você tentar jogar com outra skin, não vai funcionar galera. Não vai funcionar mesmo. Então, é bom que vocês usem outras skins. Bom galera, acabei de coletar aqui né? Acabei de jogar uma partida. E eu vou coletar aqui com vocês né? Eu joguei uma partida contra a squad mesmo, normal. E eu coletei aqui 4 tokens né? Ovo dourado. Então, vou mostrar pra vocês que tá realmente funcionando. Se o seu não tá funcionando, quer dizer que você não está usando a skin que tá pedindo. Valeu, tamo junto e tchau! Tchau!